Então, pessoal, nós vamos precisar de EVA na cor que vocês a escolher. Eu tenho esse marronzinho, esse branquinho, as argolinhas, o furador e colinha. Então, vamos ao passo a passo? Então, pessoal, esse molde eu peguei no Google. Então, eu coloco no Google, coloco no computador, aí eu coloco essa folhinha aqui, ó. Ela é bem fininha, aí eu passo para o papel. O papel eu passo para um outro papel mais grosso e é assim que eu faço meus moldes, porque eu não tenho impressora. Então, me vira assim. Então, pessoal, eu já risquei aqui no marrom e no branquinho. Então, agora eu vou recortar. Então, pessoal, agora nós vamos colar. Então, eu vou recortar. Eu vou pegar o furador, vou vir aqui, ó, na parte de trás do chinelinho. Aí fiz um furo aqui, ó. Agora, essa parte aqui, ó, nós vamos dobrar aqui. Então, a parte de cima do chinelinho, então, nós vamos colar aqui, ó. Vou vir com a colinha. Agora, nós vamos passar a golinha aqui. Então, pessoal, esse é o resultado. Bem facinho de fazer, né? E é uma lembrancinha de muita utilidade, né? Porque é um chaveirinho. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no meu canal. E aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!